Música Boa noite. O Ministro dos Recursos Naturais visitou as subestações de Saltinho, Bambadinca e Mansoa para constatar de perto o desenrolar dos trabalhos. A comitiva liderada pelo Ministro dos Recursos Naturais, em colaboração com técnicos da OMVG, que mostraram atentamente Dionísio Cabi as instalações da subestação de Saltinho, Bambadinca e Mansoa, com o propósito de constatar de perto a evolução dos trabalhos realizados nestas zonas. O Ministro dos Recursos Naturais lembrou que há 10 anos atrás a realidade era outra e hoje, depois das visitas, constata-se que tudo está quase pronto, faltando apenas pequenos detalhes que vão ser ultrapassados em breve, para que o país inteiro possa beneficiar da corrente elétrica da OMVG. E essa é a esperança e convicção com que a delegação sai da visita. Vicente Co., coordenador de projeto de energia da OMVG, se alentou que já foram montados 300 estentatores para fornecimento da luz elétrica, ainda deixou a garantia de que até maio ou junho de 2023, tudo estará pronto e que as pessoas prejudicadas pelas instalações das subestações já foram recompensadas. A visita enquadra-se no projeto hidroelétrica da OMVG. Ainda o governo, através do Ministério das Pescas, lançou a campanha de avaliação de recursos alióticos para a zona econômica exclusiva. A iniciativa visa saber da quantidade da biomassa existente no país. Pouco menos de dois meses para o início do período de repouso biológico na Guiné-Bissau, o governo, em parceria com a União Europeia e o Reino da Espanha, lança a campanha de avaliação de recursos alióticos na zona exclusiva das águas territoriais, sob jurisdição do Estado guineense. A cooperação de Espanha com a Guiné-Bissau inclui também o setor privado. Neste caso, o navio que vem aqui pertenece a uma organização de armadores espanhóis que se chama ANASEF. Para nós é muito importante porque, de facto, mostra uma vez mais o compromisso da Guiné-Bissau numa atividade pesqueira sustentável, na qual nós apoiamos desde há muito tempo e que pretendemos continuar a apoiar. Em nome de Primeiro-Ministro, o Secretário de Estado, a Presidência e o Conselho de Ministros afirma que a campanha vai permitir retirar da quantidade da biomassa disponível no país e facilitar as alteridades na definição da política de gestão racional dos recursos marinhos. Nós gostaríamos aqui, mais uma vez, de assegurar ao Ministro das Pescas que tem quer no Primeiro-Ministro, assim como no Vice-Primeiro-Ministro, pessoas com as quais pode contar para desenvolver ações em um curso no Ministério. Não vou alongar mais, vou também associar a minha voz ao do Ministro das Pescas para agradecer à União Europeia, agradecer ao Reino de Espanha pela sua colaboração nesta importante ação. Durante o ato, o Ministro das Pescas prometeu continuar a trabalhar de mãos dadas na União Europeia e o Reino da Espanha no âmbito da política de modernização do setor. Este ato que estamos a praticar hoje vai permitir, de facto, fazer uma avaliação profunda da biomassa que nós temos e permitir-nos fazer um plano de gestão para o futuro. Portanto, isto vai nos permitir também, de um lado, e, por outro lado, vai nos permitir, de facto, procurar utilizar aquilo que nós temos como recurso de uma forma sustentável e racional. A campanha de avaliação da biomassa relançada é feita graças aos fundos da compensação dos acordos da pesca existentes entre a Guiné-Bissau e a União Europeia. O executivo guiniense também assinou um acordo de cooperação com uma empresa de costa do Marfim para a construção de um complexo único de transportes, orçado em cerca de 30 bilhões de francos safiais. Trata-se, assim, da assinatura do acordo de cooperação entre o governo da Guiné-Bissau, através do Ministério dos Transportes, e a empresa Ivoirense Kiputafrika. O acordo prevê a criação de um complexo único dos transportes, que vai albergar diferentes departamentos ligados ao setor, permitindo, assim, a modernização e criação de vários postos de emprego direto. É um projeto com uma infraestrutura, como pode ver, tratar-se de construir um guichet automóvel único para permitir que todos os atores que intervêm diretamente na cadeia de valor administrativo dos documentos ligados aos transportes possam estar na mesma plataforma. É um engajamento que tomamos em nome do nosso ministro dos transportes, em nome da República da Costa do Marfim, e de tudo fazer para que o financiamento de disponibilidade possa permitir uma realização rápida e para que possamos reencontrar, se Deus quiser, quanto antes possível, para não só fazer o lançamento e fazer uma avaliação deste projeto. E fazer uma avaliação deste projeto. Por parte de Bissau, rubricou o acordo do ministro dos transportes, que considera que, com a implementação do referido acordo, vai resolver enormes problemas ligados ao setor dos transportes. O que vai da emissão, da concessão, da produção de documentos biométricos, do sistema, digamos, de controle técnico automóvel, com a instalação de centros provinciais, para os controles, as inspeções técnicas de automóveis, a construção de paragens ou de estações rodoviárias, a instalação de sistemas de videoverbalização, o que vai permitir uma maior arrecadação, o controle e a arrecadação das saítas. O setor do transporte público guinense tem sido afetado nos últimos tempos com séries de paralisações, devido aos inúmeros problemas que, segundo os motoristas, não facilitam os seus trabalhos. Há vários tranquilamentos no setor dos transportes terrestres, em particular. O que dá lugar às greves cíclicas, digamos, às críticas, ao descontentamento, por exemplo, pessoas que são controladas por excesso, que passam-se documentos, que substituem documentos oficiais, dizendo que é um documento que dá para tudo. Este tema vai permitir, de facto, centralizar tudo o que está ligado ao setor dos transportes terrestres. O acordo assinado no sistema BOT, ou seja, a empresa vai construir as infraestruturas, faz a sua exploração durante 15 anos e depois passa tudo para o estado guinense. Foi inserada ontem uma formação dada na área da administração marítima e portuária, promovida pelo Ministério dos Transportes e Telecomunicações, em parceria com o Grupo Internacional GB. Inserou-se o seminário de formação sobre a administração marítima e portuária, destinado aos técnicos das instituições públicas ligadas ao setor marítimo, incluindo a Universidade Livre de Bissau. O evento foi ministrado pelo Grupo GB Internacional. No mundo estão a operar entre 40 e 50 registros internacionais. Nem todos os registros estão no mesmo nível. Digo e confirmo que o registro internacional da Guiné-Bissau está no topo, no mais alto nível. Estamos felizes de poder organizar pela segunda vez um seminário no âmbito marítimo com a presença de 38 horas. Foi um seminário do alto nível. Ele tem a honra e está feliz e prometem a cada ano poder agora fazer dois seminários anualmente daqui a 10 anos. Agradecemos ao Sr. Engenheiro Dr. Jorge e a sua equipa pela forma sábia e como ministrou este evento de formação e capacitação tão importante para os quadros técnicos da Guiné-Bissau, em particular os do Instituto Marítimo Portuário, enquanto autoridade reguladora, coordenadora e fiscalizadora de todas as atividades marítimas e portuárias. O ministro dos Transportes e Comunicações reagiu com satisfação os trabalhos que, junto com a Guiné-Bissau internacional, levaram a cabo pelo bem do setor marítimo. A Guiné-Bissau é um país marítimo, é um país do mar. Mas até aqui nunca tínhamos um registro internacional de navios. E agora, o temos, as suas atividades começaram, como ele bem disse, de alguns meses para cá, concretamente no mês de agosto, e isso já está a ter impacto. Impacto social, porque vamos empregar jovens para começarem, portanto, a trabalhar no quadro registro. O impacto econômico, porque alguma coisa já entra no tesouro público, e esperemos que isso continue, para que, de facto, continuemos a alargar, a crescer. Para além desta formação, o grupo grego G.B. Internacional participou na abertura do curso de gestão portuária na Universidade Nova de Bissau. O evento encerou-se com a entrega de presentes e certificados aos participantes. O governo mostrou-se satisfeito com os trabalhos desenvolvidos pela Unicef, sobretudo com as crianças deficientes. A não discriminação e inclusão para cada criança é o lema escolhido para a comemoração do Dia Mundial das Crianças, 18 de novembro. A representante da Unicef disse que o ato enquadra-se num dos quatro princípios fundamentais da Convenção dos Direitos da Criança. Um dos quatro princípios fundamentais da CDC, o Convenção sobre os Direitos da Criança, é a não discriminação. O Doutor-Geral do Ministério da Mulher, Família e Proteção Social, afirma que o Covid-19 e a guerra na Ucrânia afetou muito as crianças. O princípio da equidade por detrás da sua missão permite que uma criança na Guiné-Bissau beneficie dos mesmos direitos que uma criança em qualquer outro ponto do planeta. reconhece-se, contudo, que apesar de progressos registrados no domínio dos direitos das crianças na Guiné-Bissau, muito continua ainda por fazer. A Covid-19 e a guerra na Ucrânia agravaram a situação do mundo e o das crianças guineenses não fica de fora. O presidente do Parlamento Infantil afiançou que o bem-estar das crianças guineenses continua aquém das expectativas. Na Guiné-Bissau, a situação das crianças continua aquém das expectativas. O acesso à educação de qualidade, proteção para cada criança, serviços básicos de saúde, boa nutrição, tráfico de menores e medicidade são, entre outros problemas, que têm afetado as crianças por todo o país. Pedro Cabral, em representação das pessoas com a deficiência, era a opinião de que não há inclusão no país. Ora, dizer a inclusão não se trata apenas de uma franja social que é caracterizada por pessoas com distância, mas de tudo quanto tem uma certa condição que lhe excluir socialmente. E essa exclusão que é a hora de dizer basta, porque nos objetivos do desenvolvimento sustentável tem a exigência de não deixar ninguém para trás. A Unicef mobilizou cerca de 30 anos das crianças deficientes em conjunto comemorar o Dia Internacional das Crianças, a data instituída pela ONU. O décimo congresso do PAGC começou ontem, no fim da tarde, de Engardete, no setor de Pravis. O congresso vai discutir a vida interna do partido e deverá terminar amanhã, dia 20 de novembro, com a eleição de novos órgãos de direção e a adoção de resoluções finais. Este foi, sim, o ambiente vivido durante a sermão de abertura solene do décimo congresso do PAGC na ilha de Gardete, setor de Pravis. Quase 1.500 delegados, vindos das diferentes estruturas do Partido Libertador, das regiões e da diáspora, estão reunidos sob o lema consolidar a coesão interna do PAGC à luz do pensamento do seu fundador, Amílcar Lopes Cabral, resgatar o poder popular e promover o desenvolvimento. O presidente cessante do PAGC, no seu discurso de 15 páginas, saudou os congressistas, partidos do espaço da concertação política, o corpo diplomático e representantes dos organismos internacionais presentes e depois, sublinhou a importância da realização do evento. O Congresso, enquanto órgão máximo do Partido, é o fórum por excelência de discussão e de decisão sobre as grandes questões da vida do Partido. É, igualmente, um momento de comunhão e de celebração das nossas conquistas coletivas. Mas também de reflexão crítica sobre as nossas dificuldades, com vista a nos prepararmos melhor para enfrentar os desafios do futuro. O líder dos Libertadores afirma que o décimo Congresso realiza-se num momento marcado por tristes acontecimentos. Mas, apesar de tudo... Nós hoje estamos aqui porque este é o PAIGC, um partido de mulheres e homens que respeitam os seus deveres, mas estão determinados a lutar até ao fim pelos seus direitos. Um partido de mulheres e homens conscientes das suas responsabilidades e dispostos a assumi-las plenamente. Um partido de mulheres e homens decididos a honrar a memória dos nossos gloriosos combatentes da liberdade da Pátria. No seu discurso, DSP, como lhe dizem os militantes e amigos, diz que pretende assegurar aos guineenses que tudo o que o PAIGC fará será sempre a pensar no povo guineense. Entretanto, Domingo Simões Pereira sublinhou que os ideais de Amílcar Cabral e dos combatentes da liberdade da Pátria se mantêm atuais e relevantes. Pelos 49 anos da independência, Domingo Simões Pereira, candidato à sua própria sucessão à liderança do PAIGC, homenageia no seu discurso Amílcar Cabral e os combatentes da liberdade guineense e exortam seus camaradas de trincheira a ousadia. Tanto os ideais de Cabral e dos combatentes da liberdade da Pátria como o próprio PAIGC, enquanto instrumento de luta pela concretização desses ideais, se mantêm atuais e relevantes. Reunidos neste décimo Congresso, ousemos, pois, renovar a nossa determinação em cumprir a nossa missão histórica e internacional. Ousemos colocar toda a nossa energia e capacidade ao serviço deste partido. Ousemos reiterar o compromisso de transformar as conquistas da independência na melhoria efetiva das condições de vida das nossas populações. No seu discurso, o presidente do PAIGC lembrou as circunstâncias das eleições em 2019. Lembrou a governação do PAIGC. O pensamento político da América Cabral deve manter-se como o nosso maior legado e guia para a militância séria e responsável, sendo por efeito crucial que se prova a fidelidade, a camaradagem e a unidade no seio de todos os nossos militantes. Lembrou a governação do PAIGC e os contenciosos eleitorais, tocou na Constituição da República os desafios, os altos e baixos do seu partido e recomenda. Temos que nos organizar cada vez melhor. Temos que definir as nossas estratégias em função dos nossos desafios. Temos que fortalecer as nossas estruturas e melhorar os nossos procedimentos. Parafraseando o nosso saudoso líder, o camarada América Cabral, temos de tornar o partido cada vez mais partido. O décimo congresso, conforme o líder do PAIGC, é o momento para traçar o caminho a percorrer pelos militantes nos próximos quatro anos de mandato. Na parte cultural, o músico tradicional Pedro Amaro Ju Kappa Kappa defendeu a maior atenção e apoio da parte da Direção-Geral da Cultura aos músicos nacionais como forma de incentivá-los para trabalharem ainda mais na elevação da cultura do país. Com uma entrada triunfante, o músico tradicional Pedro Amaro Ju, vulgarmente conhecido por Kappa Kappa, foi recebido com euforia por parte de milhares de fãs e simpatizantes que se fizeram presenciar no seu concerto musical. Com um estilo dançante, Kappa Kappa, como é apelidado pelos amigos, deixou marcas positivas naquele que é o seu primeiro grande concerto musical. Aos microfones da TGV, Pedro Amaro Ju Kappa Kappa considera o momento de mais alto da sua carreira e defende maior atenção e apoio por parte da Direção-Geral da Cultura aos músicos nacionais, de forma a incentivá-los a trabalhar na elevação da cultura do país. O presidente da Comissão Organizadora, para além de destacar os trabalhos dos músicos nacionais, Silvano da Silva E, considera de risco a realização de um concerto musical no país, visto que, segundo ele, os promotores não recebem apoio subvencional por parte das autoridades. Uma narrativa sublinhada pela madrinha do evento, Joana Arminda Fernandes. O concerto subordinado ao lema Resgatar e Valorizar a Cultura Nacional foi marcado com ritmos e danças de muita vibração e contou com a presença de milhares de participantes. A Confederação Nacional da Juventude Islâmica desencadeia a campanha de limpeza nos diferentes cemitérios da cidade. No quadro de cumprimento das ações projetadas pela Confederação Nacional da Juventude Islâmica da Guiné-Bissau, iniciou-se a campanha de limpeza nos diferentes cemitérios da cidade de Bissau como forma de render as homenagens aos seus antequeridos. Os trabalhos iniciaram no cemitério de Antula que juntou diferentes organizações da religião muçulmana para, em conjunto, concretizar os planos das atividades programadas. A participação dos membros e feios deixou o presidente Confederação satisfeito e agradece a participação e a colaboração de todos. Os participantes agradeceram a iniciativa da direção e convidam os fiéis a se juntarem à limpeza como forma de render a homenagem aos seus antequeridos. Vamos prosseguir com o telejornal logo na segunda parte. Uma oitava semeira da francofonia que decorre na Tunísia acontece numa altura em que a organização de apoio às nações que falam o francês completa 50 anos de existência. Na origem da francofonia um homem Onésimo Recluso e Feliz Leterno pela primeira vez em 1880. Na sua obra a França Argélia e as suas colônias o geógrafo patriota vê a expansão do francês uma forma de perinizar o império colonial e de assegurar o futuro de uma língua que se disse já ameaçada pelo inglês. E nos anos 60 o momento da descolonização sob a impulsão dos países que tomaram a sua independência na época. De esquerda para a direita o senegalês Leopoldo Serrat Senghor e o nigerino Amani Diori o cambodiano Nordon Sianuk e o tunisino Abib Bourguiba. Então a comunidade francófona se organiza à volta de uma multitude de associações os universitários parlamentares professores para aproximar os povos à volta de uma língua comum. É um vetor de solidariedade de parceria cultural e educativo até a criação da Agência de Cooperação Cultural e Técnica em Niamey em 1970 com 21 membros divididos no planeta com o objetivo de promover e difundir a cultura dos seus membros e intensificar a cooperação cultural e técnica entre eles. A primeira cimeira da francofonia foi organizada em 1986 em Versailles França. Em 1997 Boutros Boutros Galil foi nomeado o primeiro secretário geral da francofonia e em 2005 nasce o nome da Organização Internacional da Francofonia. O presidente senegalês Abdujouf foi um dos ilustres secretários-gerais e a África toma cada vez mais lugar neste concerto das nações. de 2015 a 2018 é a canadiana Mikaela Jean que esteve à frente da francofonia. E três anos mais tarde a ruandesa Mushi Kiwabu que foi eleita e para este ano é a única candidata à sua associação. A Egipto está a ficar cada vez mais difícil alcançar consensos nas negociações de COP27 sobre o clima. A difícil maratona negocial na COP27 no Egito prolonga-se este sábado face à falta de consenso acerca de vários pontos centrais da cimeira do clima nomeadamente no que diz respeito ao financiamento dos danos climáticos sofridos pelos países em desenvolvimento. Penso que nos estamos a aproximar mas é óbvio que há um antecedente de desconfiança por isso há a sensação de que há a possibilidade de obter um resultado mas também pode cair por terra no último minuto. Penso que isso seria lamentável porque nunca estivemos tão perto. Negociadores de cerca de 200 países prolongaram as reuniões e discussões bilaterais pela noite dentro para tentar avançar nos pontos mais complicados na esperança de um acordo que permita uma declaração final com decisões concretas no fecho da cimeira este sábado. O encontro do PEC em Bangkok terminou com a aposta na economia sustentável. O Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico foi concluído com a aprovação dos chamados Objetivos de Bangkok um plano destinado a fomentar o crescimento económico sustentável e as energias renováveis. Entre os pontos definidos no projeto está a aposta na transição para energias limpas e com fracas emissões de CO2 bem como financiamento e investimento na sustentabilidade e combate às alterações climáticas. Apesar de ter como membros a Rússia e a China que tradicionalmente se abstém das críticas a Moscovo o Fórum também incluiu nas declarações finais uma condenação à guerra na Ucrânia por parte da grande maioria dos seus membros. O primeiro-ministro tailandês passou para as mãos da vice-presidente norte-americana Kamala Harris os deveres de anfitrião já que serão os Estados Unidos a receber em São Francisco o próximo encontro do Fórum em 2023. Quaisquer ameaças com armas nucleares vão merecer resposta com armas mísseis nucleares afirma o líder norte-coreano em relação àquilo que considera de constantes ameaças ao seu país. O líder da Coreia do Norte Kim Jong-un afirmou que responderá com armas nucleares o que considerou constantes ameaças. A informação foi divulgada neste sábado pela agência estatal KCNA um dia depois de o exército norte-coreano disparar um míssel intercontinental. Segundo a agência Kim garantiu que a Coreia do Norte responderá aos mísseis nucleares com armas nucleares e a um confronto total com um confronto generalizado. Depois de Kim afirmar em setembro que seu país era um estado nuclear de forma irreversível os Estados Unidos reforçaram a cooperação militar com o Japão e Coreia do Sul e buscaram incrementar a defesa na região. Pyongyang lançou na sexta-feira um míssel balístico intercontinental que caiu em águas da zona econômica exclusiva do Japão. Segundo a agência norte-coreana o lançamento de sexta foi de um novo e o lançamento de sexta-feira